Caiu pra dentro, o Tiago bateu aqui fora, rodou, em cima da mão dele, entrou na mão, entrou na mão Catarina, Roseta, pra dentro, pra dentro, pra dentro, o Tiago grita Arturão, grita Arturão A voz do carcão lá pra trás e gente da cara pra frente Olha, eu tenho, eu não aguento, eu tenho que comentar Quando entra na roda e ele tem o total domínio da situação Com a mão de equilíbrio montando, conforme o vítimo do animal, esporiano O juiz gosta de ver, ele é avaliado 82 pontos, é isso? Nota, 82 pontos, parabéns, Exportur